Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Fernando, bem-vindo aqui na nova série sobre Windows Containers em português. Fala, Jorge. Legal, vamos começar. Já tivemos alguns vídeos em inglês e, como sempre, temos uma audiência boa no Brasil. Vamos mostrar os Windows Containers agora em português. Vamos lá, com certeza. Eu tenho aqui um slide. Só para lembrar vocês, quem não conhece, por favor, siga a gente no nosso canal do YouTube. Curta, compartilha com seus amigos, promova a crescer esse grupo aí. Se você tiver algum conteúdo que quiser gravar com a gente, sempre vai ser bem-vindo. E tem o azureta.com, estão todos os blogs e o nosso Twitter. É tesureta. E ative as notificações no YouTube para saber quando saírem novos vídeos. Com certeza. Então, vamos lá. Agora você vai me mostrar os Hyper-V Containers. Exato. Muita gente pergunta qual é a diferença do Windows Containers para o Linux Containers. Primeiro, quando a Microsoft começou a criar, em 2015, começou a criar o Windows Containers, ela criou uma coisa nova no mercado que é o chamado Hyper-V Containers. Se você olhar aqui, o Hyper-V Containers na direita, ele cria uma virtualização, uma máquina virtual, uma VM, só que uma VM bem levezinha, light, aonde o seu container está dentro aqui, o Windows Server Containers está dentro. Então, o Windows Server Containers é o que a gente chama de Windows Containers e Hyper-V Containers é nível extra de isolamento que dá uma segurança maior para o seu container, mas não com aquele peso todo de uma máquina virtual completa. Então, quando você tem aqui, por exemplo, um Windows rodando em cima de um Hypervisor, que seria uma Hyper-V, uma VM, é o que acontece na Cloud, na Azure, tudo na Azure é uma VM, tudo roda como uma virtualização. Então, quando eu crio uma VM na Azure, eu tenho esse Hyper-V, eu tenho meu Windows Kernel aqui, que é a minha VM. E aí eu posso criar containers, mas a diferença desse lado esquerdo para o lado do Hyper-V é que eu posso criar aqui 5, 10, 20, 50 containers, todos estão compartilhando o mesmo Windows Kernel, diferentemente do Hyper-V Containers, aonde cada container tem o seu próprio kernel. Essa é a principal diferença, e aonde você também vai precisar um pouco mais de memória para rodar isso aqui, e vai ter a mesma performance de um container rodando diretamente no kernel, sem esse extra level, um nível a mais de isolamento. Então, essa é a diferença entre os dois. Então, esse Windows Kernel é só o Process Isolation, e esse Virtual Machine é o Hyper-V Containers. Exato, exato. Então, se a gente comparar isso com o que a gente chama de o Linux Container Nativo, é bem parecido. Você tem o Linux Kernel, que normalmente pode estar rodando na nuvem, está rodando também em cima de uma virtualização. E aí você tem o... Para quem está usando o Docker, você tem que a parte do Docker que é código aberto, open source, que é o Docker D, que é um demo, que é chamado Docker Engine. E esse Docker D usa essa container D, que é uma library, que é uma biblioteca de alto nível, para rodar containers. Muita gente hoje nem usa mais o Docker em si, usa direto essa biblioteca chamada Container D para rodar essas containers. O que essa biblioteca faz, ela fala com o container runtime, que é realmente quem roda o container, que é o Run C. O Run C, como o Docker D, foi criado pela Docker e foi open source. Hoje todos os dois são parte da container D e Run C são parte da Cloud Compute Native Foundation, que é uma fundação para essa parte de software nativo de cloud, de nuvem. Então, se você comparar isso aqui com essa parte da esquerda aqui, elas são muito parecidas. É como a gente vai ver aqui, comparar o Windows Container nativo. Aqui é um nível a mais que a gente fala, que a gente chama de Linux Containers no Windows. LK ou Linux Containers no Windows. Como funciona isso? Então, recapitulando, a gente tem dois tipos de flavors ou tipos de containers no Windows, o Windows Containers e o Hyper-V Containers. A gente tem o Linux Containers. E o Windows agora, para poder rodar Linux Containers dentro do Windows, para evitar que você tenha máquinas virtuais Windows, máquinas virtuais Linux, quando você precisa rodar as duas plataformas, Microsoft criou esse Linux Containers no Windows exatamente para em cima da tua máquina Windows, do teu Hyper-Visor Windows. Ele cria uma, o que ele chama de uma virtual machine de utility, que seria lightweight, para rodar o teu Linux kernel. Então, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer a mesma coisa que ele fez aqui no Hyper-V Containers, só que em vez de colocar um Windows kernel dentro, ele está colocando um Linux kernel, porque ele quer rodar, não Windows Containers, ele quer rodar Linux Containers. Então, se você comparar isso aqui com essa parte aqui, eles são muito parecidos. Quer dizer, isso nasceu exatamente do Hyper-V Containers. Então, agora eu pego o Windows, eu crio essa Hyper-V Utility VM, mas agora eu coloco o Linux kernel lá dentro, e aí eu posso usar o RAM-C nativo do Linux para rodar. A única coisa que eu preciso agora é o que ele chama de uma Guest Container Service para conversar com o meu Container Service do Windows. Esse Host Container Service aqui, ele é o mesmo que roda aqui. Esse Container Management aqui, Container Service aqui, ele é o mesmo que roda aqui. Nesse caso, ele está gerenciando um Hyper-V Linux, e aqui ele está gerenciando esses Hyper-V Containers. É como ele faz essa Virtual Machine aqui conversar com esse Host geral aqui. Então, é um pouco de virtualização, você não tem que entender tudo, mas essa mágica faz com que a gente possa rodar Linux containers agora no Windows também. Então, quer dizer que eu posso rodar Windows containers e Linux containers lado a lado ao mesmo tempo no Windows? Lado a lado no Windows. Então, temos Linux Container nativo, mas temos também Linux Container rodando dentro de uma máquina Windows. Nesse caso aqui, eu preciso de uma máquina virtual ou de uma máquina física de Linux. Nesse caso aqui, não. Eu estou usando essa utility VM para colocar meu Linux kernel lá dentro e rodar. Então, agora a gente consegue rodar tipo processo Linux dentro de um servidor Windows até no teu Windows 10, como a gente vai ver aqui. Então, essa tecnologia, Fernando, é a tecnologia utilizada pela Microsoft no que a gente chama de Azul Container Instance. que é um que a gente chama de serverless, né? Containers na nuvem da Microsoft, na Azure. É um serviço que você roda o seu container diretamente na nuvem, que você não precisa ter um Docker Host, que é só você passar o parâmetro do endereço do seu container no registro de containers e que você já carrega o seu container sem precisar configurar a infraestrutura, o servidor por debaixo dele. Isso é por conta da Azure. E aí você só paga pelo que você consome. É mais barato até do que Azure Functions. E você pode rodar, roda ali, roda por segundos, parou. Se quiser rodar contínuo também é uma opção. Também é barato para rodar contínuo, porque você não tem, por exemplo, a opção de ter uma virtual machine com 256 MB de gigantes. e você pode pagar uma memória baixa para um container. E como a gente roda isso? A Microsoft roda isso exatamente em cima de uma máquina virtual e ele cria esses Hyper-V containers, que pode ser Linux, no caso Linux Containers on Windows, L-Cal ou Windows-Cal, que seria o Windows Containers com Hyper-V. A gente começará a chamar de Windows-Cal, de Windows Containers on Windows, que seria esse aqui, da direita. E ele nem está usando Docker, a gente está usando já a container D, que eu vou mostrar aqui essa library, que é o pessoal aceitar, qualquer um pode contribuir. Então, é assim como a gente roda o teu serverless container na Edge aí, a Microsoft roda. Eu tenho algumas apresentações recentes mostrando isso. Container D é essa biblioteca de libraries aqui, onde a maioria dos produtos, Docker, as clouds, eles usam esses clientes, essas interfaces aqui, para falar, no caso de Kubernetes, o Qublet usa essa container runtime interface, que é parte do container D aqui, para conversar com essa biblioteca aqui. Gerenciamento de doca image, gerenciamento, todos os containers que você cria, tudo isso tem esse metadata, esse banco de dados, essa biblioteca para gerenciar. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso é só uma apresentação aqui, talvez de meia hora, para a gente explicar isso aqui em detalhes. Eu recomendo a vocês, estava em outro vídeo, Fernando, a gente fala sobre isso aqui. Mas, como a gente mostra isso? Vamos mostrar isso aqui funcionando, Fernando. Como a gente cria isso, para quem está fazendo .NET, aplicação .NET, C Sharp, e quer rodar isso no Visual Studio. Como é esse processo? O processo para doca ou para Kubernetes é muito simples. Eu tenho o meu código aqui no Git, no Azure DevOps, no GitHub. Eu pego esse código, eu rodo um container build, eu crio minha container image, eu guardo esse container, eu salvo essa container image num container registry, que é um doca registry, que a Microsoft tem um Azure Container Registry. e aí a única coisa que eu faço é rodar essa container image num ambiente de produção, que seria o doca, o Kubernetes, o Azure Container Instance, o App Service na Cloud, ou qualquer outro environment que você tenha. Então, vamos sair daqui, Fernando. E como é que, vindo aqui para o meu Visual Studio, vou tirar você aqui, eu tenho um projeto criado aqui, mas eu vou abrir aqui o Visual Studio como se a gente fosse criar um projeto, só para mostrar o que normal, que tipo de projeto eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar um .NET Framework completo, o full .NET Framework, e uma aplicação web app aqui, .NET padrão, .NET Core, onde a gente precisa realmente ter Windows. não dá para rodar .NET Framework completo em Linux. Correto? Correto. Vamos ver. Então, se a gente criasse aqui, por exemplo, essa aplicação, uma MVC aqui, tá certo? Um web API, eu já tenho uma criada, então, eu vou só abrir ela aqui, Fernando. Eu vou só abrir ela aqui antes, que eu já tenho essa aqui criada. Então, você tem uma aplicação .NET completa, onde eu tenho que rodar em Windows, não dá para rodar no Linux. Se você já tem a sua aplicação criada, o que você tem que fazer, é habilitar suporte para Docker. Primeira coisa que você tem que ter, você tem que ter o Docker Desktop instalado. Vá lá no site do Docker, instala o Docker Desktop. Nós temos alguns vídeos aqui, vai aqui no site do Azureta, YouTube Azureta, tem uma playlist só de como instalar o Docker. Fernando fez, a gente fez antes aí. Instale o seu Docker. Tenha certeza que você faça o switch aqui, para Windows Containers. Eu já fiz. Então, se você não fez ainda, vai estar mostrando aqui, mude para Windows Containers. Quando você faz isso, você abre esses settings aqui, e você tem o seu Docker Desktop. Onde eu tenho minha configuração, mas se eu fechar aqui, eu tenho que ver minhas imagens do Docker, Docker Image. Então, você vai ver que eu já tenho, eu já baixei aqui algumas Docker Images. Então, se eu for aqui no meu command line, no meu terminal aqui, eu vou ver que eu já tenho aqui o meu .NET, AspNet, um .NET framework completo, usando .NET 4.8. Eu estou usando o que a gente chama de Windows Server Core. Exigem dois tipos de Windows Server, o Core e o Nano Server. O Nano Server só dá para rodar, que é esse aqui, só dá para rodar .NET Core. Para rodar o full .NET, a gente precisa de Windows Server Core. Eu estou pegando a versão 20.09, que acabou de sair, que é a 20H2, o 20.09. Você pode usar a 20.04 também de abril. Essa daqui é a long-term, de suporte. Então, se eu pegar essa daqui, e no meu projeto, eu já fiz uma coisa aqui, Fernando. Eu já entrei aqui, vou aqui, right-click, com o botão direito aqui do mouse. Desculpa aí o inglês, porque se vocês não sabem, eu e Fernando, a gente mora aqui na Austrália. mas a gente vai com o botão direito do mouse, adicionar esse suporte aqui para container orquestraito. Como eu já fiz, se você clicar, vai ter uma opção para Doca Compose. Quando você habilita o Doca Compose, ele vai criar esse arquivo aqui. Doca Compose, Compose YAML, e vai criar esse Doca File aqui, que são exatamente os arquivos que a gente tem aberto aqui. O que a gente fez foi alterar e colocar essa versão 2009 já, 2009. 2009, 2009. E também, para a gente mostrar, se você quiser rodar isso como Process Isolation, o que é Process Isolation? É exatamente o Windows Container, Fernando. A gente tem aquele Hyper-V Containers, e tem o Windows Containers. Até a versão 2004 do Windows, não tinha como usar o Windows Containers no Windows 10. Você precisaria de um Windows Server para rodar isso. Agora, com a versão 2004 e em diante, a gente agora pode habilitar isso aqui. Eu posso vir aqui agora no meu Doca Compose, e habilitar Process Isolation. Por que isso aqui é interessante fazer isso aqui? Na hora que você faz isso aqui, você vai economizar muita memória, porque o Process Isolation, ele gasta muito menos memória do que o Hyper-V, e o Container. O Process Isolation não precisa da máquina virtual, e ele é muito parecido com o Containers no Linux, que ele roda. Mas mostra para a gente, então, Jorge, a diferença de memória que dá. Vou mostrar isso aqui. Se a gente rodar isso aqui, como eu já tenho, para você vai demorar um pouquinho, você vai ter que baixar essa imagem, que é um pouco grande, mas depois que você faz o cache na sua máquina, o Container é bem mais rápido. Como você vai ver aqui, se eu rodar, eu vou fazer um debug, você poderia ter vários projetos aqui. Como você está usando o Doca Compose, você poderia ter vários blocos de projetos, vários APIs aqui. na hora que eu rodasse o Doca Compose, ele vai criar todas as Containers. Eu só tenho um Container aqui, mas se eu for aqui no meu Doca, eu vejo que o Doca Compose está sendo criado aqui. Meu Container já está rodando. Eu clico nesse Container, eu vou aqui em Estatística, eu vou ver que, enquanto o Visual Studio está inicializando a aplicação, você vai ver que a memória está crescendo, porque o Container está sendo criado e está começando a fazer o boot do Container. Você está vendo que foi criado um IP aqui, um endereço IP para o teu Container, e ele vai começar o teu Container aqui. Então. Por que ele não fez ainda, Fernando? Porque eu esqueci aqui, Fernando. A gente tem que colocar em Debug. Vamos mudar para Debug, porque eu estava em Release e Rodag de novo. O Visual Studio faz tudo para a gente. Ele vai destruir o Container e vai criar de novo. Você vai ver que vai ficar aqui vermelho. Ele vai... Já ficou, ele já está verde. Ele está ali no fundo, fazendo o Doca Build. É, ficou. Já ficou vermelho, já está criando de novo. Então, eu vou clicar aqui, vou de novo lá. Então, ele vai abrir o Browser agora com a aplicação rodando. Poderia ser a sua aplicação. Rapidamente ele vai abrir. A gente está usando outra coisa. Fica mais rápido, Fernando, porque o ProSelular é mais rápido do que o Happy V, né? Sim, você já está rodando direto no computador, não tem a máquina virtual. Já está rodando. Então, você vê aqui, vai aparecer a tua aplicação aqui. A aplicação está rodando lá no fundo. Você está precisando de 220 de memória para rodar. Aí você pensa, nossa, praticamente o que um Linux container gasta. Só para mostrar a diferença para vocês, se a gente for aqui, e eu fazer um comento aqui, na hora que eu faço isso aqui, ele roda assim, eu vou nem comentar, vou colocar em vez de Happy V, vou colocar Happy V, que é o padrão, que é o default. E rodar, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer o build de novo, ele vai destruir esse container, vai criar outro agora com o Hyper V, Isolation, isolamento de Hyper V, que é muito bom, Fernando, para a produção é muito bom, mas para o local development aqui, para o desenvolvimento local, quando você tem vários serviços, é muito importante para economizar memória, né? Ele vai destruir isso agora, está criando um novo. Mas vamos ver, quanto economiza para ver se vale a pena? Já vai em 300 e pouco, já começa com mais, vamos ver quando a página abrir, 400 e... Já vendo que demora mais um pouco, vamos ver aqui, ainda não, ainda não inicializou, o AS, demorou um pouquinho para inicializar, foi 220, Fernando, o outro, agora, 700, então quase 500 megabytes a mais para cada serviço, no caso, você tem que levar o micro-service, né? Então, altamente recomendado que você use aqui o famoso Process Isolation, né? Que isso é uma novidade do Windows 10, que é no Windows Server. Lembre-se também, se você nunca usou o Docker Desktop, o que você pode usar aqui no Docker Desktop, né? Então, tudo que você faz aqui na linha de comando, um Docker PS, para lá os containers que estão rodando, o Docker Image, ou o próprio Docker Run, todos os comandos que você pode fazer aqui estão disponíveis agora aqui no Docker Desktop. Você pode ver as imagens, você pode simplesmente vir aqui numa imagem dessa aqui e rodar. Escolha aqui um, né? uma porta para rodar isso aqui na minha máquina e vou e rodo esse container. E você vai ver que rapidamente o Docker vai rodar isso. Vamos esperar um pouco aqui. Ó, está criando um container, teste 5. Eu posso clicar aqui para abrir isso no browser. Eu posso abrir uma terminal e conectar dentro. Eu estou dentro aqui agora do meu container, desse container Windows aqui. Eu posso fazer debug e olhar meus arquivos. Eu posso também simplesmente abrir o browser. Eu estou rodando a aplicação de release, né? Que seria de runtime. para fazer o, né? Para colocar em produção na porta 84. Foi o que eu coloquei, ó. E se eu ver aqui, ó. Você vai ver que como não é debug, eu não estou fazendo debug, né? Eu estou gastando menos memória. Não estou nas 700 MB, eu estou em 500, né? Mas eu estou usando aqui isolamento de Hyper-V. Se eu quiser vir nessa mesma memória aqui e rodar, acho que eu tenho um comando aqui, ó. Com process isolation, esse mesmo container aqui, vocês vão ver que eu posso criar aqui lá no Docker Desktop. Não tem como fazer process isolation aqui ainda. mas, ó, eu criei esse container aqui e você vai ver que olha a memória, Fernando. Vou abrir o browser também dele. Esse aqui. Só para você ver, ó, uma porta que ele criou para a gente. O Docker é inteligente. Ele criou uma porta que ninguém está usando. Aí você não precisa escolher a porta. Então, vamos ver agora quanto de memória ele está usando. que seria para você desenvolver em produção. Bem menos, está vendo? 176 MB, 150 MB, 120 MB. É, ele só usou a memória para inicializar o IIS, né? Exato. Inicializou e a partir daí 120 MB, mas se você está usando isolamento de Hyper-V, 600 MB. Eu acho que aí deu uma visão geral de como você pode usar aqui. que economiza bastante memória. Você tem um computador com 8 GB. Você pode, inclusive, Fernando, fazer a inspeção da sua container image, você vê todas as layers, as camadas da Doca Image. Então, altamente recomendado para usar isso junto com o Visual Studio. é isso aí, Fernando. Até a próxima e vamos trazer outros vídeos. Valeu, Jorge. Vamos, vamos. Também vou gravar mais vídeos em português. Um abraço a todos aí. Em breve teremos novos vídeos. Valeu. com o canal. Com certeza. Um grande abraço. Obrigado.